Nós vamos trazer algumas dicas importantes para você escolher o melhor transporte escolar para os seus filhos. Davi Paludetto foi checar para a gente nessa semana de volta às aulas o que é melhor para você e para os seus filhos. Roda aí! As férias escolares estão chegando ao fim. Enquanto os alunos aproveitam ao máximo os últimos dias de descanso, os pais já começam a planejar o retorno às aulas. O transporte é uma das preocupações e as vãs escolares se tornam opção. Para garantir a segurança das crianças, os motoristas desse tipo de veículo precisam passar por uma vistoria na Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá. Nós temos esse serviço feito duas vezes ao ano, semestral, essa vistoria que a gente faz. Hoje nós temos 62 vãs cadastradas aqui no município para prestar esse tipo de serviço de transporte. Então a gente faz essa vistoria nos veículos para ver as condições dele de segurança, de conforto, de conservação. O Marcelo trabalha há 15 anos transportando alunos e levou o veículo para ser avaliado. Eu sempre falo, isso aqui é um trabalho que a gente tem uma responsabilidade que até muitas vezes a gente nem faz ideia do quanto é importante esse tipo de trabalho. Ao todo, 62 vãs escolares estão cadastradas aqui em Maringá. Todas elas precisam passar por duas fiscalizações durante o ano, uma no primeiro semestre e a outra no segundo. Essa é uma forma de garantir a segurança das crianças e também a confiança dos pais que contratam o serviço. A gente faz essa vistoria nos veículos para ver as condições dele de segurança, de conforto, de conservação. Nós olhamos pneu, freio, elétrica, olhamos tudo no veículo para que seja aprovado esse veículo. O motorista também deve passar por uma avaliação para ter a licença renovada. O motorista tem que ter a habilitação correta, que seria a habilitação D, para transporte de passageiro. Ele tem que ter o EAR, que é o Exercer Atividade Remunerada na sua CNH. E ele tem que ter um curso específico para transporte escolar. Então, todos esses cursos são exigidos dele. Antecedentes criminais, todas as certidões do motorista e do monitor, como eu falei. Além de toda a documentação do veículo e também das condições de manutenção que a gente verifica. Se o veículo passar na vistoria, o motorista recebe um selo obrigatório para o transporte dos alunos. Um detalhe que os pais devem ficar atentos. Após aprovado, nós emitimos esse selo aqui, que é bom mostrar para os pais que eles procurem as vans e vejam se tem esse selo. Então, aqui ele tem o ano 2024 e tem o semestre. Então, o primeiro semestre agora até meio do ano, a partir da metade do ano vai ter outro selo, daí de segundo semestre. Então, as vans que têm esse selo, é as vans que já passaram pela nossa vistoria e estão ok. Além da vistoria no veículo, nós fazemos também um levantamento de toda a documentação do condutor e do monitor que trabalha junto dentro da van. Tá certo, tá aí. E eu tô olhando, falando com vocês e vendo aqui, né? O pessoal também tá dando algumas dicas pra você nessa volta às aulas. Essa é só uma das várias dicas nessa volta às aulas e que o Balanço Geral tem falado diariamente. Todo cuidado é necessário, faz bem e é importante para com os nossos filhos. Gente, eu preciso agradecer com o pessoal do ND Núcleo Diagnóstico. Tá ligadinho no programa Glauber.